Oi pessoal, bem-vindos ao canal Meu Grumos da Nath. Esse é o vídeo parte 2 aqui da confecção do Bob Esponja. Nós estamos aqui com todas as pecinhas, todas as partezinhas prontas do Bob. Agora a gente vai fazer a montagem dele e a confecção do rostinho dele também. Então, se você chegou aqui no vídeo parte 2 e não assistiu a parte 1, o card tá aqui em cima, na descrição do vídeo também tem o link pra você ir lá pra parte 1 pra fazer aqui todas as partes, todas as pecinhas pra montagem do Bob Esponja, certo? Deixe a sua curtida aqui no vídeo, que é muito importante pro crescimento do canal e faça a sua inscrição também, se você não é um inscrito. Vamos lá terminar esse Bob. Eu vou fazer aqui aquela parte da bochechinha, do sorrisinho dele, tá? Então, o que eu vou fazer? Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras, a partir aqui da primeira carreira, né? Depois do branco, 7 carreiras. Vou colocar, ó, eu fiz uma marcaçãozinha aqui com a caneta pra mim não me perder. E aí eu vou contar aqui, ó, começando aqui da lateral. 1, 2, 3, 4, 5 pontinhos. É aqui que eu vou ter que introduzir a minha agulha, tá? Então, eu vou introduzir a agulha aqui em qualquer pontinho. Vou pegar aqui o fio amarelo. Aqui eu vou subir duas correntinhas. Nesse mesmo pontinho eu vou colocar dois pontos altos juntos. Vou escolher qualquer pontinho que fica aqui do lado, ó, um pouquinho acima aqui, ó. Qualquer argolinha, qualquer nozinha aqui, você pode colocar a sua agulha, ó. Tá? Vou fazer novamente dois pontos altos juntos. Ó, o mesmo buraquinho. Deixa eu... Cadê? Aqui. Ó, dois pontos altos juntos. Vou fazer duas correntinhas e vou prender aqui no mesmo buraquinho com ponto baixíssimo. Isso. Ó, fica assim, gente, ó. Agora, aqui vocês podem arrematar e puxar esses fiozinhos lá atrás e dar um nozinho. Tá? Puxa esses dois fiozinhos aqui, ó. Vou puxar um aqui atrás. Pega esse aqui do início, puxa aqui atrás também. Dá um nozinho pra eles não se soltarem mais. Ó, fica assim, tá? Essa parte aqui do sorrisinho dele. A mesma coisa eu vou fazer aqui do outro lado. Agora, com o fio preto, a gente vai bordar aqui o sorrisinho dele, tá? Pegando aqui de um cantinho e da tela no outro. Tá bom? Tá? Então, ó, gente, eu bordei, bordei e rebordei umas dez vezes. Não ficou muito do jeito que eu queria, não. Eu nem vou colar os dentinhos agora, porque eu acho que tem que melhorar um pouquinho mais essa boquinha. Mas eu vou ensinar vocês a fazer os olhinhos. Pra fazer os olhinhos, eu cortei aqui o molde de papel redondo com quatro centímetros, tá? De diâmetro, certo? Esse aqui é o molde pra parte branca do olhinho. E cortei aqui o menorzinho com dois centímetros, que é o molde pra parte azul do olhinho, tá? Então, esse aqui é o molde. E aí, ele vai ficar assim, ó. Ó, tá? Essa parte branca aqui é esse de quatro centímetros. E esse menorzinho aqui, em azul, é esse de dois centímetros. Aí, eu colei com cola quente, um sobre o outro. E fiz um furinho aqui, usando um ferrinho quente, pra poder passar aqui o olhinho de trava. Tá? Então, o olhinho, ele vai aqui no meio. Antes de colocar o olhinho, eu vou colar esse feltro no crochê. Então, eu vou posicionar pra colar, eu vou passar cola quente aqui atrás, todinha. E vou posicionar eles assim, ó. Por baixo, um pouquinho aqui, dessa bochechinha, tá vendo? Ó. Vou colocar um bem perto do outro, olha. Você tem que ficar encostadinho um com o outro, tá? Essa é a posição que vocês têm que colar. Tá? Então, passa bastante cola, cola, e depois volta aqui pra gente fazer o restante. Então, ó, coladinho. Agora, a gente vai colocar aqui os olhinhos, tá? O olhinho aqui, a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência. Porque como ele é bem grossinho, fica um pouco difícil de passar aqui pro outro lado. Mas, aqui, ó, gente, encontrei um jeito, ó. Você vai enroscando ele, assim, enrosqueando, ó. Que ele vai entrando, como se fosse um parafusinho. Que ele entra mais fácil, tá? Ó, aqui na parte de trás, eu vou colocar fogo e vou achatar pra ele fazer uma travinha aqui com o próprio plástico aqui do olhinho, tá bom? Ó, fica assim, ó, gente. Ele forma uma travinha, tá vendo? Se eu colocasse a trava de segurança, não ia ter a rosquinha suficiente pra segurar a trava. Então, eu faço dessa forma aqui que fica bem seguro, não sai também. Tá certo? Agora, a gente vai bordar aqui em volta dos olhinhos com o fio preto pra esses olhinhos destacarem. E vou fazer aqui também alguns cíliozinhos, três cílios aqui, né, nos dois cantinhos dos olhos. Então, ó, gente, consegui aqui acertar a boca, mais ou menos do jeito que eu queria que ficasse, né, o sorrisinho. Colei aqui os dentinhos. E uma coisa que eu queria falar pra vocês, cuidar na hora de fazer, ó, eu coloquei esse olho muito pra cá. Tá? Então, aqui ficou sobrando mais espaço do que aqui. Tá vendo? É um detalhe, assim, bobo, mãe, que faz muita diferença no trabalho, tá? Ele vai ficar com o roxinho um pouquinho torto, aqui no meu caso. E outra coisa que eu observei nessa receitinha aqui, eu tô fazendo ao mesmo tempo que eu tô gravando o vídeo, tá, gente? Então, acontece isso daqui. Eu poderia aumentar mais umas duas carreiras aqui em cima, ó, com amarelo. Se vocês achar necessário, façam isso também, tá? É, a gente tem vinte carreiras aqui, né, em amarelo, faz aí vinte e duas carreiras. Que eu acho que ele vai ficar mais, esteticamente, mais bonitinho. Aí, no caso, a gente vai ter que aumentar também aqui nas laterais, né? Essa parte aqui, ó, nessas duas partes aqui, a gente vai ter que aumentar também duas carreiras pra ficar no mesmo comprimento, tá? Mas se você achar que tá bom assim, pode deixar assim. Eu vou deixar desse jeito, porque meu tempo tá muito curto pra me gravar pra vocês aqui, é sempre na correria, eu vou deixar assim, tá? Mas as minhas receitas futuras, eu vou aumentar aqui mais duas carreiras, tá bom? Mas se você quiser fazer aí, pode fazer que eu acho que vai ficar muito melhor. Agora, eu vou ensinar vocês a fazer a gravatinha. A gravatinha vocês podem fazer com feltro também, recortar o formato de uma gravatinha que fica muito bonitinho. Eu vou fazer usando o crochê, vamos lá. Ó, vou pegar aqui a linha vermelha. Eu não sei que numeração, que cor que é, nem da vermelha, nem da azul, porque são restinhos, né, sobrinhas que eu tenho aqui em casa. E aí, eu uso pra fazer esses acabamentos assim. Então, eu vou colocar dentro desse anão mágico seis pontos baixos. Três, quatro, cinco, seis. Seis pontos baixos, vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Ó. Agora, eu vou fazer uma correntinha, vou virar esse anão mágico, ó, e vou voltar três pontos baixos, ó. Um, dois, três. Três pontos baixos, certo? Agora, eu vou fazer uma correntinha, vou virar meu trabalho, vou fazer um aumento aqui no primeiro ponto. Então, eu vou colocar dois pontos baixos juntos, vou fazer mais um ponto baixo, e vou fazer mais um aumento aqui no final. Então, aqui no último buraquinho, eu coloco mais dois pontos baixos juntos. Certo? Então, eu tinha três, agora eu fiquei com cinco pontos baixos. Vou fazer uma correntinha, vou virar meu trabalho, e vou fazer ponto sobre ponto. Vou fazer cinco pontos baixos. Três, quatro, cinco. Agora, na próxima carreira, vou fazer aqui a correntinha, vou virar meu trabalho, e vou fazer uma diminuição aqui no início, e uma diminuição ali no final. Essa diminuição, é só você pular esse primeiro pontinho, tá? Então, pula esse primeiro pontinho, já vai lá pro segundo, e faz um ponto baixo. Ó. Fazer mais um ponto baixo. Ao invés de fazer mais um ponto baixo aqui, eu vou fazer um ponto baixo aqui no final. Tá? E voltei a ficar com três pontos baixos. Vou fazer uma correntinha, vou virar o meu trabalho, e vou fazer mais uma diminuição. Então, eu vou pular esse pontinho aqui, vou pegar aqui no próximo ponto, ó, fiz mais uma diminuição, e vou fazer mais um ponto baixo aqui no final. Então, agora, eu fiquei com dois pontos baixos, certo? Vou fazer uma correntinha novamente, vou virar meu trabalho, e vou pular esse pontinho aqui do meio, e vou pegar aqui no final, e vou fazer um ponto baixo. Tá? E ele ficou assim, ó. Agora, pra dar um acabamento, eu vou fazer ponto baixíssimo por todo o contorno. Eu vou pegar aqui, ó, nesses intervalinhos aqui das carreiras, ó, e vou fazendo pontos baixos, tá vendo? Ó, por todo o contorno da gravatinha. Chega aqui no anel mágico, vai fazendo pontos baixos também, pontos baixos não, né, pontos baixíssimos. Ó, contorna aqui. Desce pra outra lateral, até chegar aqui na pontinha. Ó, ficou assim. Eu achei que aqui ele deveria ter ficado um pouquinho mais, né, mais assim. Então, eu vou amarrar aqui um nozinho. Improvisos do crochê. Esse não ficou tanto com formato igual os outros que eu fiz, não sei porquê. Então, eu vou amarrar assim, ó. Fazer um nozinho aqui atrás. Tem dias que tudo sai uma mil maravilha, tem dias que nada dá certo. Hoje eu tô passando um pouquinho de raiva com esse Bob Esponja, eu confesso. Agora melhorou um pouco, né? Beleza, agora vamos costurar aqui. A gente vai costurar aqui. Ó, eu costurei e colei também um pouquinho pra ele ficar um pouco mais firme. E aqui a gente tem que bordar também, é, aquela parte da, como se fosse a gola da camisa dele, né? Então, é só bordar dois triangulozinhos aqui, ó, com o preto. Pronto. E aí, eu tava aqui sentindo falta de alguma coisa nesse personagem. E, cadê o nariz, gente? Vamos fazer o nariz pros Bob? Ó, pra fazer o nariz, eu vou fazer aqui o anel mágico. Vou colocar seis pontos baixos dentro desse anel mágico. E na segunda carreira, eu vou colocar seis aumentos e vou ficar com um total de doze pontos, certo? Na terceira carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento por seis vezes. E vamos ficar com um total de dezoito pontos. Um ponto baixo e um aumento por seis vezes, igual a dezoito pontos. Feita a carreira de dezoito pontos, agora, a gente vai fazer uma carreira de ponto sobre ponto, tá? Faz aí, então, uma carreira com dezoito pontos baixos novamente. A próxima carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição por seis vezes. E vamos voltar a ter doze pontos baixos. Um ponto baixo e uma diminuição por seis vezes, igual a doze pontos baixos. Agora, eu vou colocar aqui um pouquinho de enchimento. E aí, eu vou apertar ele assim, ó. Ó, eu vou apertar assim e vou fechar, tá? Então, eu vou ir fechando aqui, ó. Um, dois, três, ó. Fechei ele assim, tá? E aí, nós vamos costurar aqui, ó. Vou deixar aqui o fio suficiente pra fazer a costura. E aí, a gente vai costurar ele assim, ó. Coloca ele viradinho pra cima, arrebitadinho pra cima, ó. Tá? Aqui, ó. Ele tem que tampar aqui um pouquinho dos olhos, tá vendo? E a gente vai costurar aqui embaixo, ó. Aquela parte que a gente fez o fechamento. Daí, ele fica arrebitadinho pra cima. Ó, começa aqui assim, ó. Vai costurando, usando somente aqueles pontinhos que nós fizemos o fechamento aqui dessa bolinha aqui, do narizinho dele. Pronto, gente. Agora, nós vamos fazer aqui a união das laterais. Eu vou começar aqui por essa lateral. Então, eu vou posicionar ela assim, ó. Ó, marrom com marrom, branco com branco, amarelo com amarelo, tá? Ó, assim. Se você quiser, você pode colocar o alfinete aqui pra prender, pra ele não sair mais do lugar, fica mais fácil. Então, ó, eu prendi aqui o meu fio, ó, bem aqui no cantinho, tá? E agora, eu vou ir unindo essa lateral com pontos baixos. Então, eu vou pegando aqui, ó, um pontinho da frente com um pontinho de trás e faço um ponto baixo. Pego novamente um pontinho da frente e um de trás e faço um ponto baixo. Esses pontos, você vai ter que ir analisando aí, vendo aonde fica melhor pra você pegar. Geralmente, é aqui entre uma carreira e a outra que a gente coloca o pontinho. Tá? Mas, às vezes, aqui, pra poder dar o fechamento aqui certinho, aqui do comprimento, você vai ter que ir colocando dois em um pontinho só, né? Ou pulando um pontinho. Então, aí, você vai ter que ir analisando. O importante é que ele chegue aqui no final bem retinho, tá bom? Então, aqui, eu vou continuar no marrom. Já vou ir escondendo esses fiozinhos aqui também dos arremates. Ó, chegando aqui no branco, eu vou fazer a troca de cor. Aquela troca que a gente já é acostumada, tá? Vou deixar duas laçadas aqui na agulha e vou puxar o branco. Aqui, eu já vou fazer o nozinho. Já vou fazer o nozinho pra mim já ir escondendo esses fios também aqui por dentro do crochê. Ó, e aqui, eu já começo a trabalhar no branco. Tá? E vou fechando. Até chegar na parte amarela. Chegando aí na parte amarela, eu vou fazer a mesma coisa. Vou fazer a troca de cor. Vou colocar o amarelo. Ó, chegou aqui na parte amarela. Ó, vou fazer a troca de cor, tá? Do mesmo jeito. E aí, eu vou percorrer com o amarelo até chegar aqui no cantinho. Tá bom? Então, eu vou fazer o meu aqui e depois eu volto. Ó, gente. Fiz todo, ó. Tá vendo? Ó, até aqui no cantinho. Certinho. Tá? Ó. Agora, a gente vai pegar aqui essa parte aqui de cima, em amarelo. Vamos posicionar aqui também, do mesmo jeito que a gente fez antes. Ó, assim, ó. Vamos arrumar certinho. A gente deixa essa parte aqui de lado. Esquece essa parte agora. Então, ó. Começando aqui do cantinho também, eu vou fazendo a união. Aqui dessa lateral também. Tá? E vai posicionando certinho aqui pra ele chegar aqui do outro lado, bem juntinho, tá? Então, eu vou percorrer aqui unindo até chegar aqui do outro lado e depois eu volto. Então, ó. Então, ó. Já fiz a união aqui da parte de cima também. E agora, da mesma forma, a gente vai fazer aqui a união aqui da lateral. Vou posicionar aqui a lateral. Né? Bem certinho aqui, ó. E vou seguir unindo da mesma forma. Quando chegar aqui, eu tenho que trocar pro branco. Quando chegar no marrom, eu tenho que trocar o marrom. Tá bom? Depois, quando chegar aqui no canto, eu vou colocar a cor marrom. Tá? E vou seguir unindo a marrom também. Tá bom? Então, une aí a outra lateral do mesmo jeitinho. E une também aqui a partinha marrom do mesmo jeitinho. Depois, a gente volta pra unir a parte traseira dele. Tá bom? Então, pronto. Né? Fiquei aqui com todas as laterais unidas. Antes de fazer a união da parte de trás, a gente vai ter que fazer a união aqui dos cantinhos, tá? Então, como aqui eu tô com o fio marrom, ainda sem arrematar, eu já vou fazer essa parte aqui no marrom. Então, da mesma forma que a gente fez a união das laterais, a gente vai fazer aqui nos cantinhos. Então, eu vou juntar aqui os dois cantinhos. E vou fazer a união também. Ó, cuidando pra eles chegarem aqui as duas pontinhas juntas. E aí, eu vou fazer isso nos quatro cantos, tá? Vou fazer isso e vou arrematar o fio nos quatro cantinhos. Fica assim. Ó, agora eu vou fazer aqui a união do canto, aqui na parte amarela. Ó, vou iniciar aqui no cantinho. Então, vou unir esse cantinho aqui também. Chegando aqui na pontinha, eu arremato o fio. Vou pro outro canto, faço a mesma coisa nos quatro cantos. Certo? Então, vamos lá. Ó, então, gente, ficou assim, né? Os cantinhos também unidos. E na parte de trás fica assim, uma caixinha. Agora, a gente tem que colocar essa parte de trás aqui. Agora, eu gosto de colocar o alfinete. Então, eu vou prender aqui com o alfinete bem certinho. Você pode, é... Linhavar também. Eu pego uma agulha de costura aí, passa tudo em volta com os pontos bem soltinhos, assim. Só pra segurar. Fica fácil também de trabalhar daí. Então, eu vou prender ele aqui certinho. Todas as laterais. Menos aqui nessa parte aqui de baixo, aqui do marrom. E aí, igual a gente fez na parte da frente, a gente vai fazer aqui na parte de trás. Então, eu vou começar aqui pelo marrom, bem aqui no cantinho. E vou fazendo a emenda. Onde é marrom, coloca marrom. Onde é branco, coloca branco. Amarelo, vou fazendo todo o contorno, né? Até chegar aqui. Quando chegar aqui nesse cantinho, a gente vai encher, tá? Vai colocar o enchimento. E só depois vai dar sequência pra fazer o fechamento. Tá? Então, vamos lá. Chegando aqui no cantinho, posiciona certinho aqui no cantinho. E coloca a sua agulha ali, ó. Fazendo ponto baixo junto. Tá? Aqui nesse cantinho aqui, você pode colocar dois pontos baixos juntos. Pra ajudar a fazer a dobrinha aqui, a voltinha. Né? Pra gente seguir aqui agora na parte de cima. Tá? Aí, ele fica bem quadradinho ali, ó. Então, gente, ó. Eu já uni, né? Tudo. Só deixei aqui a parte de baixo, sem unir. Pra colocar o enchimento. Então, coloquei o enchimento. Deixei ele bem... Bem cheinho. Principalmente aqui nos cantinhos, tá? Tem que colocar o enchimento bem nos cantinhos. Pra ele ficar bem quadradinho. E aí, agora, eu já posso fazer aqui o fechamento. Então, é só seguir dando continuidade aqui ao fechamento dessa parte aqui em marrom. Então, ó. Já ficou aqui fechadinho, certinho. Agora, a gente vai fazer aqui a costura dos pezinhos e dos bracinhos, né? Então, as perninhas, a gente vai ter que posicionar bem centralizado aqui, ó. Tá vendo, ó? No meio, ó. Aqui da parte de baixo. Então, posiciona aí numa... Numa forma que você achar que fique aí bem centralizado, ó. Ó. E faz a costurinha, tá? Usando aqui os pontinhos de base da perninha com o corpinho do Bob Esponja. Tá certo? E os bracinhos, a gente vai costurar... Vai colocar aqui os dedinhos, os polegares, né? Que é esses dedinhos que nós colocamos aqui em cima. Eles têm que ficar virado pra cima, tá? Então, com os dois polegares pra cima, a gente vai costurar aqui, ó. Vamos contar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro carreiras acima aqui da parte branca. A gente vai costurar aqui na lateral os dois bracinhos. Pronto. Costuradinho. Agora, eu vou fazer aqui um acabamento aqui na calça dele que ele tem, né? Uns tracinhos em pretas aqui, como se fosse o cinto, eu acredito, né? Então, eu vou começar aqui de trás. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários como que foi a confecção do Bob. E não esquece, antes de sair do vídeo, deixe a sua curtida. É muito importante a sua curtida pro crescimento do canal. E também a sua inscrição pra gente se encontrar aqui novamente. E corre lá no link do passo a passo do Patrick Estrela pra fazer ele também. Beijo grande do seu coração e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Legenda Adriana Zanotto